Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day galera Topzera, o segundo vídeo de Last Day hoje aqui no canal E nós vamos fazer uma parada top Nós vamos lá no bunker galera Nós vamos abrir os 3 caixotes Nós vamos na coordenada lá pra gente poder pegar o disquete lá Na verdade já tô com o disquete, tá galera? Olha aí a senha, tá galera? 7, 8, 3, 2, 9, tá galera? 7, 8, 3, 2, 9, tô indo esse daqui ó galera Tô indo boladão aqui ó Separei todinho aqui os disquetes aqui ó, certinho Já tinha pego, fiquei esperando né, pra trazer uma oportunidade aí de gravação aí junto com você né galera E vamos lá galera, vamos ver lá se a gente consegue uns equipamentos da hora, tá? E vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos Que aqui a gente é carne de pescoço mesmo Galera, é o seguinte Eu gostaria muito de pedir o like de vocês Dá essa moral no like galera Pô, a moto sumiu daqui galera A moto, porra, tem que dar a volta aqui Deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se inscreve no canal, beleza? E o mais importante galera O mais importante Ver se o teu sininho está marcado Porque o YouTube tá de zoeira com o tubarão, cara De 10 vídeos que eu posto 5 o YouTube não notifica, tá galera? Então gostaria muito de pedir ajuda de vocês Dá essa moral pro tubarão aí, valeu galera? E você que tá afim de participar do grupo do Face Tá aí embaixo, tá galera? Se inscreve aí no link Se inscreve não, né galera? Clica no link Que vai ser direcionado lá pra página lá E deixa aqui eu beber aquela água, porra Pra melhorar a garganta Que tá zoeira, galera Tá zoeira, deixa eu colocar aqui Enquanto abre aqui Beleza? E a programação do canal é todo dia Às 12 horas um vídeo Às 16 outro vídeo E às 20 horas outro vídeo Se você não receber, galera Corre lá e assiste Pode ir no canal que vai ter vídeo, tá galera? Pode ir no canal desses três horários Grava aí 12, 16 e 20 Valeu? E vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Rapidão lá pra descer lá Pra gente poder pegar a parada aqui Que nós já estamos Botar a senha aqui, galera Com a senha aqui, galera Com a senha Deixa eu ver aqui, ó É... 7, 8 3, 2, 9 7, 8 3, 2, 9 Galera 3, 2, 9 Show de bola E vamos que vamos aí Que a gente aqui é... É insanidade mesmo Beleza? Vamos descer aí E vamos lá, galera Vamos lá porque a gente... A gente tá aqui pra fazer o melhor, né galera? Pegar os melhores itens aqui E vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos Tem aquele zumbi ali Vamos pegar aquele zumbi ali logo, galera Vamos pegar aquele zumbi Nem adianta, né? Ele vê a gente Ou ele não vê a gente mais? Ah, galera Ajustaram essa parada aqui Ajustaram essa parada aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Aqui não mudou nada Beleza? Ok Toma com fome, galera Toma com fome Vamos comer uma paradinha aqui, ó Beleza Show Fome? Estranho? Que fome? É... Tá doido aqui, ó Vamos lá, galera Vamos lá Vamos botar o... O disquete aqui na parada aqui Beleza Vamos lá pegar a coordenada rapidão Show Show de bola E agora a gente vai correr aqui, galera Vamos abrir aqui esses caixotes aqui Mas primeiro eu vou pegar Esse zumbizinho aqui Vamos sapecar ele, galera Vamos sapecar ele Show Não tinha essa parada aqui Tinha essa... É necessário um cachorro... Hum... Não tinha essa parada aqui, né, galera? Com essas faíscas, não Tinha? Pô, é impressão minha Vamos lá, vamos lá Vamos tentar pegar aquele ali por trás ali, galera Pelo menos um A gente vai arrancar o cucuru Beleza O outro não dava Mas a gente... Vamos matar logo esse otário aqui, galera Vamos matar logo esse otário aqui Que aqui a gente é carne de pescoço E esse ribaú aqui Que a gente vai abrir, tá, galera? Ai Caraca Voou Vamos ver aqui o que tem aqui Pra gente aqui Depois eu vou vir aqui pegar, tá, galera? Depois eu vou vir aqui pegar as paradas Deixa aqui Tem um martelinho Tem um cuponzinho aqui O martelo a gente... O martelo até que é legalzinho, tá, galera? Vamos abrir essa lixeirinha aqui E vamos lá pra gente... Nossa coordenada lá, cara Pra gente poder pegar Tudo que tem direito lá, galera Tudo que tem direito lá Outro cupom Vamos lá, vamos lá Vamos gastar aqui A parada aqui, beleza? Show Show de bola Mais aqui, ó Ah, tem uma travadinha aqui no meu controle, galera Tem uma travadinha aqui no meu controle, beleza? Show Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que tem aqui pra gente, galera Vamos ver esse cachote aqui Olha isso, galera Tá maneiro, hein? Não tá ruim não, hein? Não tá ruim não, hein? Vamos pegar essas paradas aqui Beleza Show Eu tô pensando em trocar a minha roupa, cara Tá pensando em trocar a minha roupa Vamos, vamos, vamos do jeito que tá, cara Não vamos mexer, não, cara Vamos aqui na... Vamos ver se mudou alguma coisa aqui, né, galera? Pode ser que tenha mudado alguma coisa aqui, né? Beleza Joga pra cá, ó Pegamos a 12 aqui Show de bola E agora, galera? E agora? Vamos ver aqui o último cachote aqui Olha isso Guidon, galera Guidon Rapaz Opa, veio aqui, ó C4 Veio topzera aqui, hein, galera Veio topzera aqui Vou deixar essa parada aqui Não vou pegar não Que eu acho que eu tenho muito lá, tá, galera? Eu curti, ó Ó Caraca, melhor arma do jogo assim É entre A AK e a M16 Essa daqui é a melhor de todas, né? Que a silenciada é completa ela, né, galera? Completa Curti Achei muito top Veio o Guidon, né? E agora a gente vai pegar Depois eu volto aqui, tá, galera? Depois eu vou voltar aqui no banco E pegar essas paradas aqui Não vou deixar essas paradas pra trás Mesmo Já teve vezes, galera Que eu deixei pra pegar E, porra, vou chegar em casa Vou chegar em casa Cheguei em casa sem internet E não consegui pegar Meu 3G não tava funcionando Vamos lá Vamos lá buscar lá Vamos ver se a gente consegue Uma parada top ali Pra gente aí E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos Que aqui a gente é carne de pescoço Não tem enrolação, galera É, moleque Vamos ver depois da atualização Se mudou alguma coisa Se melhorou, tá, galera? Tem até aqui, ó, galera Tem até aqui Vamos botar um correio aqui Nesse caixote aqui E já vamos pegar já Tudo que tem direito ali Que ele tá querendo ajudar o tubarão Só pode, cara Só pode querer ajudar o tubarão Tá muito fácil, malandro Esse vídeo tá top demais, tá, galera? Tá top demais Chegamos aqui Vamos logo direto lá Pegar nossa caixa lá Vamos ver, hein Vamos ver, hein Ih, aqui, ó Molezinha, galera Molezinha, ó Quase comi lágica aqui, hein, galera Quase comi lágica Safado Tava fácil demais Pra ser verdade, hein, galera Tá complicado gravar, galera A garganta tá Carne de pescoço Opa Consegui uma glockzinha ali, hein, galera Conseguimos uma glockzinha lixo Show E vambora, vambora Vambora Vamos subir na moto Que é mais prazeroso, né, galera É, sair com o barulho da moto, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que Vai dar tudo certo aqui Pra gente aqui Vamos aqui na paradinha aqui, ó Show Vamos correr, galera Vamos correr Propaganda não, né Vou meter um dirigir, né Três segundos Rapaz Filé, hein Filé demais Vamos lá Vamos lá Caraca, porra Tá Tá osso, galera Tá osso Beleza, beleza Agora que são elas, galera Agora que são elas aqui Vamos ver O que a gente tem que fazer aqui, ó Uma baixadinha ali Já toma ali perto do caixote Já toma ali perto do caixote, galera Ó, ó Já toma ali perto do caixote Ah, galera Tá de brincadeira, cutuba Cara Vamos beber água, cara Vamos beber água aqui Caraca Conseguimos a tão sonhada caixa infectada Galera Quefi Meu Deus do céu Tá top demais, galera Top demais Olha isso, cara Olha isso Eu vou matar esses zumbis todos aqui, galera Eu vou matar esses zumbis todos aqui Pra comemorar, hein, galera Vamos sair dali, né, galera Porque Tá encurralado ali Já viu, né Já era, parceiro Vai arrancar o cucurucu dele agora Caraca A arma acabou na hora, malandro É Sacanagem Beleza Come aí, ó Porra Vou de Glock, galera Eu vou de Glock, malandro Eu vou de Glock Matar esses palhaços, cara É a caixa infectada, parceiro Toma, malandro Toma Toma no cucurucu Toma Chega perto Ha, 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 ha Moleque Show Show de bola Vamos matar todo mundo aqui na Glock Depois dessa, garoto Show de bola, cara É muita alegria, malandro Matamos todo mundo Desculpa aí, galera Desculpa aí A tosse tá pegando fogo aqui Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Como é que funciona essa parada aqui, galera Não, peraí, 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 peraí Pra ficar mais top, galera Pra ficar mais top Vamos colocar isso aqui E eu vou aplicar o aço, galera Eu vou aplicar o aço Olha isso Ha, 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 tinha Aqui, aqui, aqui Aqui, ó Aqui pra ficar Ficou uma Olha lá, moleque Que lindo Ha, ha, ha Show Show Vamos pegar logo essa parada aqui Vamos levar logo lá pra nossa motoca Lá, galera E vai... Ih, que porra é essa? Tá tirando vida da gente, galera Cadê nossa... Ah, tá aqui Nossa moto, rapaz Que isso, olha lá o caveirão na parada Olha isso, galera, olha isso Putsgrilo, show demais, galera Show de bola Ó, 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 vamos virar pra cá Rapaz, moleque É, coloca aí Show, colocamos aqui Na nossa moto Vamos tirar, vamos tirar Caraca, malandro É agora, galera Que lindo, galera Isso aqui foi lindo demais, galera Foi lindo demais Vamos farmar tudo que tem direito aqui Vou deixar na automática aqui, farmando tudo que tem direito aqui Galera, que felicidade Depois de muito tempo conseguir a caixa infectada, cara Nem acredito Que delícia, malandro Que delícia Taca a machadinha aí, não Não taca a machadinha, não Pega tudo que tem direito aí Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa no comentário o que vocês acharam Do aí, esse vídeo foi um dos mais top aqui do canal Cara, um dos mais top, na moral Um dos mais top mesmo Pega essa parada aqui do... Do peludo aqui, ó Vamos lá, pega essas paradas aqui Vamos pegar a corda aqui, ó Pega, filhote Ah, pensei que ia travar aqui Vamos pegar essas paradas aqui, galera Vou encerrar meu vídeo aqui, galera Vou encerrar meu vídeo aqui Mas vou encerrar do lado da nossa caixa infectada, cara Olha que lindo, galera Olha isso Ah, moleque Vamos colocar ela lá na base Vamos colocar ela lá na base Ih, o que que eu peguei ela? Tá maluco, tuba? Tá maluco? Show de bola, galera Show de bola Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu Tamo junto, abração Uêêêêê